A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E aí Mãe, 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 mãe Na Uaia, mungoa, é ti munga gusta E a coisa é ti munga gusta com a mamã na lã É ti munga Aleluia, aleluia Irá decorar O meu corpo não hará, mas diz Goiá para a segurança A cadeia da mochic do Goiá para a segurança A calada do mundo é Goiá para a segurança Aleluia Vuma, 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 vuma Vuma, 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 v E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Não, 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 não. O que é isso? Amém! 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 Amém. Eu não tenho que fazer isso, mas eu não tenho que fazer isso. Amém.